Bom, eu estou esperando secar aqui a cola que eu fiz no cabo flat Aí aproveitei, quando eu peguei esse aparelho, ele apresentava a seguinte situação Ele ligava o aparelho, dava a power nele, ligava e desligava E foi o suficiente para eu perceber que a ventoinha que tem atrás dele Fazia um ruído extremamente enjoado Isso aqui já devia estar incomodando o cara O proprietário do aparelho Então, para aproveitar para não ter nenhum erro Eu vou explicar como é que se lubrifica a ventoinha Dessa ventoinha aqui, eu não tenho para trocar Ela já está gasta Ela já está bastante gasta Mas infelizmente eu não tenho para botar outra no lugar Isso aqui, desse tamanho aqui, é muito difícil de encontrar quando encontra caro Então, o que eu vou fazer? Vou botar uma fonte de alimentação aqui Nela Vou alimentar essa ventoinha Ela está funcionando Ela está dançando demais Mas olha, como é que ela dança Vou botar assim, vocês vão ver Está completamente gasta Infelizmente eu não tenho outra para botar em outro lugar De menos não é a velocidade aqui O que eu vou fazer? Com ela ligada Nessa situação, para quebrar um galho Meu tio me indicou Essa vaselina industrial Ele disse que essa graxa é muito boa Aguenta a temperatura E dura bastante tempo Eu tinha um vídeo meu que eu fiz Que eu fiz com a graxa branca Hoje eu vou testar Essa pasta aqui Essa graxa Que ela parece ser boa Espero que dure bastante tempo aqui Coitado, já até passou pelo embuchamento Já foi lá para baixo Na situação A situação Dessa Ventolinha aqui Não é mais das melhores não Ela está bem gasta Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Então está aí A taba lubrificada Eu vou botar ela de volta No lugar daqui a pouco E montar o O aparelho Para entregar o Cliente Daqui a pouco a gente volta O aparelho Coat Coat Dessa Coat Coat